Música Fala galerinha da escola Sérgio Arbos Porto Eu sou o Anderson, monitor de percussão E hoje estamos aqui para gravar nossas 72 aulas online Então ó, o professor Alexandre vai dar acompanhamento para vocês E a professora Ariana vai falar para vocês como executar a atividade Vamos lá? Oi turma E aí? Vamos finalizar nossa atividade? Vamos lá lembrar todos os movimentos agora? Lá da primeira notinha até a última notinha Vamos lá? Então vamos lá lembrar para a nossa primeira notinha A nossa primeira notinha é a notinha Dó Qual que é a nota Dó? Bracinhos para baixo A nossa nota Ré Mãozinha na cintura A nossa nota Mi Uma mão aqui Outra mão aqui E encosta no peito A nota Fá A Fá Coloca as mãozinhas aqui ó No ombro E o sol E o sol Abre os braços E o Lá Faz aqui ó Na lateral Tá bom? E o Si Aqui em cima ó Estilo igrejinha Tá bom? Tá bom? Vamos lá de novo Dó Bracinhos para baixo Ré Mãozinha na cintura Mi A mão no peito Fá A mão no ombro Sol Os braços abertos Lá A mão na lateral E o Si Aqui uma igrejinha Aqui ó Aqui em cima Tá bom? E aí o professor Alexandre Vai colocar a música Para vocês E vai mostrar Tudinho Com a música Tá bom pessoal? Beijo no coração Fiquem com Deus E até a semana que vem Ah Obrigado professor Anderson Aí pela introdução Tá bom? Beijo no coração gente Tchau Olá pessoal da escola Sérgio Alves Porto Aqui é o professor Alexandre Tô fazendo aqui Mais uma execução Com vocês Da atividade de hoje Certo? Hoje nós faremos A atividade completa Da música Dó, ré, mi, fa, sol, lá, si Certo? Vamos lá então? Amiguinha É a régua pra medir Me humilho Que dá força O pau agora hein Sol, abriu Lá, fechou aqui Sim Vem, ó, dá, ré, si O sino, ó, dá, lá, glá, 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 glá e depois Vem, ó, dá, ré, si